A cor não estampa a virtude de ninguém Brancos ou negros, pardos ou vermelhos A cor não importa, a cor não é falta A cor não condena ninguém, não importa a raça Ela encanta, cativa e balança o coração da gente Gente inteligente que tem pureza de alma Um sorriso negro, um abraço negro Vai, feliz e vale, me desprezo Fica sempre o tempo O negro é a raiz, vale pensar Um sorriso negro, um abraço negro Vai, feliz e vale, me desprezo Mas também traz saudade Pois começo a me lembrar daqueles que não podem sorrir mais Tudo isso por causa de soldados de Barrabás Todos eles com a comum característica Transformar sorrisos negros em estatística Números que fazem o meu povo sofrer Hoje eu penso, quem será que vai morrer? A minha mãe peço a benção, junto ela ao meu guia Que me livre de desavença, junto do meu dia a dia Na minha poesia trago mais que teoria Trago verdade, porque um sorriso negro Um abraço negro traz mais saudade Do que felicidade Ouvio mandou lhe dizer Ouvio mandou lhe dizer Ouvio mandou lhe dizer Ouvio mandou lhe dizer Na roda, na roda de Oquearô não há distinção de cor Na roda, na roda de Oquearô não há distinção de cor Depois de ter sofrido estelionato intelectual Um corpo branco dança sem parar Na roda de Oquearô Braços, pernas, sorriso largo Tudo isso vem de um corpo Que no transe é livre É livre Mas depois do transe Mas depois do transe Mas depois do transe Vota até o escravo de amanhã O escravo prepotente da sua franquitude Quando sai da roda de Oquearô De Oquearô De Oquearô Isso Parabéns, pessoal Salva de palmas aí Para o grupo que é na roda